Oi gente tudo bem com vocês participação especial no vídeo para quem estiver passando por aí pela primeira vez o meu nome é Luciana sejam todos bem-vindos ao canal gente eu vim gravar ela vem correndo atrás de mim fala oi oi pessoal meu nome é Cristal gente o assunto de hoje gente nós vamos falar um pouquinho sobre haste florais né é sobre cortar não cortar não é verdade vamos ver o que que tá acontecendo com essa menina meu Deus do céu então bora lá para o vídeo pessoal gente eu sempre quando faço meus replantes né vocês veem que eu faço com elas florida né eu não corto para fazer os replantes mas porém pessoal é um período de observação aquele replante eu fico observando como a planta vai reagir né eu tenho que observar como a planta vai reagir se ela se desenvolve muito bem com aquela floração não a não desidratou não apresentou muitas folhas amarelas né tá tudo bem com ela vamos manter a floração porém não é o caso dessa aqui gente que que me aconteceu eu vou levar vocês lá dentro vou mostrar para vocês o local que elas ficam e três perdi três fal nesse dezembro que eu trabalhei diretão sem tempo de estar monitorando essas meninas ó eu mostrei eu fiz ela recente vídeo aí florida com folhas lindíssima gente mais uma olha aqui ó mais uma tá que que acontece tá florida porém ela perdeu a coroa de crescimento miolo de crescimento ali que se fala é o rizoma né rizoma que que acontece olha aqui ó tava vindo uma haste nova olha aqui a haste nova que tava vindo tá vindo haste nova que que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma coisa que dói no coração de todo mundo que tem que fazer mas que acontece como toda orquídea gente ela concentra a energia dela toda para floração quando né ela está florida toda a energia da planta está aqui ó nessa bela floração então para eu recuperar essa planta para ela sair um cake lateral eu vou cortar essas duas haste florais gente eu sei que vai doer vai doer vai eu já tô com a tesoura aqui desinfetada é na chama do fogão tem que ser chama azul tá meninas iniciantes aí ó esterilizar na chama azul do fogão ou no maçarico tá então vamos lá cortar vou por bem pertinho de vocês para vocês verem como que eu vou cortar essas haste vou cortar bem na base aqui ó tá vou cortar aqui na base ó bem aqui embaixo aqui abaixo mesmo ó deixa eu virar direitinho para vocês verem onde eu vou cortar olha aqui ó bem na base tá cortei bem na base vou tirar eu tenho uma jarrinha ali gente onde fica todas as minhas haste florais quando eu vejo que a haste floral é tá dando algum probleminha tá como diz assim desidratando a essa planta eu já corto e coloco dentro da minha jarrinha de haste eu chamo jarrinha de haste ó essa é a haste nova vou mostrar para vocês verem ó é a haste nova é uma pena né essa aqui vai para jarrinha mas gente a porém é uma planta que se eu fizer isso hoje daqui uns meses o ano que vem eu vou ter floração dela novamente então assim eu tiro essa floração mas pelo bem da minha planta né eu não estou sacrificando a minha planta não é verdade então pessoal agora aqui na onde eu cortei essas haste eu estou sem o própolis tá ainda não comprei nós vamos estar colocando água oxigenada o processo é o mesmo gente tá não tem ó onde eu cortei as haste nós vamos estar colocando aqui ó água oxigenada tá gente o certo é por um algodãozinho deixar aqui ó já tá até borbulhando já tá até borbulhando deixa eu ver são duas haste que eu cortei não tô achando a outra aqui achei tá vendo gente ó eu vou jogar essa água oxigenada aqui ó tá aqui ó certo purinha gente tem que ser essa água oxigenada para uso nas plantas orquídeas tá bom gente então quando eu faço um corte na planta que eu tenho fungos né que eu tenho podridão eu posso pingar pura em cima desse corte em cima da podridão tá só que veja bem gente deixa eu falar para vocês gente façam isso sempre depois das cinco das seis horas no finalzinho da tarde tá gente bastante cuidado com essa planta né quando a gente usa água oxigenada para não ter problema algum agora vamos lá dentro para gente ver como que tá aquelas meninas lá dentro que também passaram pelo mesmo processo que essa aqui vou explicar o que aconteceu vamos lá olha pessoal quero mostrar para vocês a luminosidade que essas orquídeas estavam que foram danificadas ela estava um pouquinho acima aqui ó tá vendo e vocês estão vendo lá ó o sol já tá querendo sair gente estão vendo o sol querendo sair então esse solzinho da manhã pega todo aqui lá no palete vou mostrar de perto para vocês lá no palete não pega pela proteção do palete né mas aqui veio sobre o vaso eu faço a rega seis da manhã vocês estão vendo aí ó é bem cedo agora tá eu fiz a rega tá eu fiz a rega tá eu fiz a rega tá molhado aí porém aqui nessa altura que não pega sol sobre elas tá gente mas aquelas lá pegaram sol então elas tomaram a chuva da noite quando foi umas nove da manhã acho que deu um sol tá bom que ficou aqui e foi onde que cozinhou eu não vi gente eu juro que eu não vi tá e agora olha vou virando assim a câmera para vocês ver bem tá vendo aquela parede lá da outra casa lá ó da casa lá ó elas estão lá eu tive que passar todas que estavam muito alta pegando sol passei elas para lá gente tá bom que eu tenho as do vaso do barro e esses vasinhos assim que ficam pendurados aqui gente daí aqui as do palete vocês estão vendo ó ele ele mesmo já protege ela né da forte luz sobre elas e aquelas lá ficam penduradas no alto vocês estão vendo é bem no alto aspecto vertical então não tem incidência de sol forte sobre elas para acontecer muito cuidado gente com as falha novas elas são muito delicadas essa aqui gente é um exemplo de orquídea saudável que não teve necessidade de cortar a haste floral dela gente olha aqui ó dá uma olhada nesse enraizamento vocês presta atenção se tem necessidade de eu cortar a haste floral eu fiz o replante ela não sentiu nada emitiu belas raiz olha esse enraizamento e agora gente eu quero mostrar para vocês o que ela está emitindo aqui eu acho que ela vai me dar um cake olha não sei que está muito claro para vocês mas eu acredito que é um cake tá já vou estar focando é tá pouco complicado para focar mas vocês estão vendo que é um cake então veja bem gente ó ela está lindíssima tá muito bem enraizada então gente não há necessidade de eu cortar essas hastes florais não é verdade e essa aqui é essa aqui é com muita dor no coração que eu mostro para vocês que também perdeu o miolinho dela tô aqui aguardando sair um cake ó da mesma forma tava do lado daquela que cortamos as haste hoje é olha aí gente presta atenção que judiação mas eu sei que vai loguinho esse cake vai apontar e essa menininha aqui na lateral está vindo o cakezinho ali gente a luz está bem ruim para focar mas vocês estão vendo a bebezinha ali né tá vindo a bebezinha então vamos ter fé e aguardar eu quero deixar um beijo para Flávia Rodrigues que gostaria de saber o que eu ia fazer com a minha asfal que perdeu aqui a coroa de crescimento é Flávia eu estou selando essa ferida aqui com água oxigenada tá purinha passei a noite durante a noite tá eu passei eu passo sempre a noitinha eu deixo um pouquinho o algodãozinho aqui tá e quando é pela manhã eu tiro esse algodãozinho e vamos vamos aguardar elas emitirem os cakes né tá bom é somente tirar do local que aconteceu o acidente da queimadura né colocar no local sombreado tá colocar no local sombreado cuidar daquele ferimento ali ó pode ser o própolis tá pode ser o própolis pode ser água oxigenada tudo dá certo tá bom meninas e aguardar ela emitir cakes agora olha aqui no beiral da orquidária estão minhas faldos tronquinhos mesma coisa essa aqui gente que eu tinha deixado quando eu fiz o replante com vocês eu tinha deixado é a haste porque estava bifurcando mas eu vi que o vegetal começou a desidratar aqui que eu fiz eu fui lá e cortei a haste gente então é assim ó essa daqui eu já não cortei olha a diferença desse vegetal super hidratado vocês estão vendo esse vegetal que bonito então eu deixei só esse pedaço de haste aí tá vendo eu cortei no terceiro nozinho e deixei porque ela tá bem gente mostrar para vocês a Cassandra como que está bonitinha olha lá já raizinha nova gente replante muito muito recente essa menina sabe ser exibida mas eu tô mega mega feliz com essa princesa olha essa aqui também ficava lá junto com elas lá eu ergui ela bastante ela tá bem avançada já a haste floral eu quero mostrar este enraizamento para vocês olha como que as fal gostam de liberdade nas raízes gente presta atenção nessas raízes olha isso olha aqui que coisa mais linda eu quero mostrar para vocês olha que coisa mais show tá vendo gente ela é muito linda gente eu gosto bastante dessa fal essa aqui é uma das que eu nunca vou me cansar de mostrar para vocês né ó tá bifurcando aqui abaixo também olha essas folhas que enormes enormes ela tem um ano um ano e pouquinho um ano e meio de cultivo nessa pet gente olha o tamanho a pet já tá tombando né então ela tá pendurada não tá havendo muito problema porque tá pendurada gente mas olha vamos ver se eu consigo ver essas raízes aqui dentro para vocês como que elas gostam de semi hidroponia gente olha isso tá tomado de raiz aqui dentro aqui da mesma forma pegou um excesso de luminosidade né gente olha aí queimou folhinhas aqui queimou folhinhas aqui tá no outro vídeo eu vou estar falando com vocês sobre luminosidade nessas meninas tá bom gente mas olha gente é uma pena tá é uma pena elas sofrem muito é se pegar a incidência de sol a gente tem que tomar bastante cuidado com as falhas novas gente procurar é cultivar elas sempre em um local bem como diz elas bem bem coberta um sombrite bem se for debaixo do sombrite né assim bem protegida eu quero dizer tá gente essa palavra correta tá bom gente gratidão a todos que estiveram comigo até aqui nesse vídeo tá bom que Deus abençoe grandemente a sua família tá muito obrigado aos novos inscritos tá bom que Jesus abençoe grandemente mesmo a todos que tiram um tempinho para estar assistindo meus vídeos tá gente fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau pessoal que legal tô vendo que você assistiu até aqui quero deixar essa linda floração para vocês e vou deixar uma playlist aí para vocês acompanharem mais alguns vídeos do canal se inscreva pessoal e até o próximo